Longe.com.br Barra A TELIME Literalmente um microfone Pra fazer esse minha hack pra vocês Galera, eles me mandaram um microfone A TELIME Corpus for these jovens do illa Olá, The Nation, é o Sleepy e sejam bem-vindos a mais um ASML. E bom pessoal, no vídeo de hoje, meus amigos da Fifine, meus lindos, lindos, my best friends of Fifine, me enviaram literalmente um microfone pra fazer esse minha hack pra vocês, galera, eles me mandaram um microfone. Thank you, Fifine, thank you, Fifine, galera, comenta aí, thank you, Fifine, pra eles verem a nossa força e mandarem mais produtos pra gente fazer ASMR aqui e ter sempre novidades no canal. Muito obrigado, Fifine, thank you so much, Fifine. Gente, o link pra você comprar esse microfone vai tá aqui na descrição. Hoje a gente vai fazer um unboxing, tirar ele da caixa e no final do vídeo ligar ele, ver como fica eu falando nele e logo amanhã, nesse mesmo horário, tem um ASMR bem gostoso também, que vai ser com objetos nele pra gente testar daquele jeito. Então, se inscreve no canal se você é novo aqui, ativa o sininho pra não perder os vídeos, inclusive tem esse amanhã já. E é isso, bora lá, 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 b Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, eu adoro fazer um unboxing, gente. Eu adoro fazer um unboxing. Eu cortei com a tesoura aqui um pouquinho na caixa. Mas acho que não tem problema. Não, foi só um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu sempre faço esse unboxing dos meus microfones, porque eu adoro esse som de embalagem, assim. Se vocês gostam, também comentem aí pra eu continuar fazendo sempre que tiver microfone novo. Continuar fazendo esse unboxing, tá bom? e eu perdo que eu perdo que eu não conheço nem assim de embalagem, essas coisas. E aí, eu vou fazer um pouquinho. E aí, eu vou fazer um praça. E aí, eu vou fazer um praça. Uou, que lindo Que lindo, gente Meu Deus Gente, que lindo Que lindo, que lindo Gente, olha que lindo É muito, muito, muito lindo Muito lindo, gente Gente, olha que lindo 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 Fifi, I love you Gente, Fifi já me mandou Esse eu acho que é o terceiro microfone Que a Fifi me envia O terceiro, gente Amor e as amores Eles, gente Fifi, I love you Bom, eu não preciso ler manual, né Porque eu tô no microfone Eu tenho Se eu tiver que ler manual Eu tô lascado Então já sei basicamente Como é que se usa Eita, gente A entrada dele é disso aqui Tô lascado Como é que, como é que tá isso aqui No tripé, gente Tô lascado, lascado Tá, USB dele é igual O que eu tenho aqui Não, não é igual Ele é USB-C O que eu tenho aqui É outro tipo de USB Beleza Então eu vou ter que usar Esse aqui mesmo Já vem com o cabinho certinho Com o cabinho dele A gente serve essa boteca aqui, gente Entende? Vou pôr aqui É, né, né Entende, gente? Gente, ele parece ser muito bom Ele parece ser muito bom A espuminha dele não sai Ele é direto com a espuminha Tem aqui o volume Se eu não me engano E aquele que desliga Ele é bem Como pode nos dizer Ele é Clean Ele é clean, galera Clean, clean, clean Clean, clean Clean, 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 clean, clean Ah, ele tem adaptador Pra pôr no chão Em pézinho Ah, eu gostei Ah, eu gostei Tem adaptador Pra ele ficar em pé Adorei, adorei, adorei Gente, olha que perfeito Eles pensam em tudo Tem adaptador Tem adaptador já Pra você deixar ele em pé Adorei, gente Adorei Ai, gente Adoro esse somzinho De embalagem Adoro, adoro Delícia Delícia, delícia Deixa eu ver Isso aqui é um adaptador Tem todas as adaptadoras possíveis, gente Pra você adaptar e deixar ele de todo canto Mas eu acho que o que eu vou usar É esse aqui assim mesmo Aqui Vou colocar esse aqui E aí Põe o microfone aqui Tem uma fitinha aqui Peraí Tô, porque é assim Pelo que eu entendi Ou é assim Ah, é assim É o contrário Ah, tá Isso é um side up Então é aqui Esse lado pra cima Lá, tá perdido em papel Então é assim Na verdade Corre assim Corre assim Então aí a gente vai E faz isso aqui Adorei Aí aqui embaixo Segura ele com isso É assim mesmo Adorei, gente Adorei, adorei Adorei Adorei, gente Adorei, adorei Adorei Ave Maria Mas o negócio não aguenta ele, não Tem que aguentar Agora que eu ganhei Eita Gente, aguentou Não aguenta Esse treco aqui tem que aguentar Ah, tá É pra usar assim Ah, tá Ah, tá Agora eu entendi Ele é aberto Então bora, gente Bora lá então Ligar essa belezura E ver como ela vai ficar Tá muito curioso Olha na foto Que lindo Então vamos ligar E vamos ver como é que vai ficar Beleza Vamos ver Vamos ver Gente, gente, gente Então esse aqui é o microfone Esse aqui é o microfone Esse aqui é o microfone Ele tá nessa altura Porque eu quero que vocês vejam aqui as luzes Então vou apagar as luzes Pra vocês conseguirem enxergar Ah, tá bom Porque ele tem uma iluminação muito bonita Aqui Muito bonita Muito bonita Muito bonita É, realmente não sai a esponjinha dele aqui em cima Se vocês quiserem Já podem comentar aí Pra eu fazer Mas se meia Só de sons de boca nele Só de sons de boca Só 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 de boca Eu vou apagar as luzes pra vocês Felipe Que é uma luzinha muito bonita Que fica saindo aqui embaixo Uma luzinha Gente, espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem Já vai comentando aí Se vocês querem que eu faça um vídeo De só de sons Com a boca dele Com a boca E amanhã vai sair o esse meio Testando ele Passando objetos Passando objetos Passando objetos Bem relaxante Bem relaxante Então bora lá Relaxa 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 Aqui ele desligou É touch É touch É touch É touch É touch É touch Desligar a voz Ó pra vocês verem direito É muito gamer né galera Obrigado por assistir Obrigado por assistir Deixa o like 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 E até a próxima Deixa o like 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 Deixa o like